Um, dois, três... É um versinho que eu me recebi Você eu sei, passa a mão no peito Minha bombeira, mágica, amizade Você não lembra que esse não é aquele E nem se quer se alegrar de orar Aqui tão longe eu pego na vitória Naqueles versos começo a cantar Uma saudade é dor e não consola Quanto mais dói a gente quer entrar Você talvez já sabe que é saudade Uma lembrança você nunca sentiu Pois descer, mais descer, mais descer vontade Nessa vontade que eu tenho perdido Um dia que não é seu coração Uma saudade que eu tenho perdido Você chorando, passa no corão E meus versos eu tenho perdido Você chorando, passa no corão E meus versos eu tenho perdido 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 E meus versos eu tenho perdido